Tudo bom? Bom dia! Bom, hoje é quarta-feira, agora é umas 9h30 da manhã A gente tá descendo pra tomar café Ontem o dia foi tenso, vocês observaram que a gente fez muita coisa E a Jana foi dormir 4h da manhã, eu fui dormir as duas E tô usando a blusa branquinha, uma saia não é bem mídia, ela é tipo Aqui no joelho, sapatinho, bolsa É isso Depois eu tiro foto e mostro pra vocês, mais detalhado E a Jana? Eu tô usando um conjuntinho, estampadinho de shorts e blusinho Ele tem uma estampa bem legal, essa coat aqui, que eu não lembro Maquiagem blusinha, sapato, sandália E é isso, agora vamos tomar café E daí, ah, hoje não tem tipo nada muito programado A gente não sabe o que vai acontecer hoje Não sabemos se a gente vai pra São Paulo Fashion Week ainda Não sabemos ainda Oi meninas e bom A gente foi pro hotel e daí depois a gente resolveu passar Dar uma passeada, né? Agora umas duas da tarde, abrudei de roupa Coloquei um sapato mais confortável Pra gente passear, caminhar Porque a gente não tem tipo um... Não tem tipo nada demais pra fazer hoje, sabe? Então a gente vai aproveitar, vamos no shopping A gente tá aqui no Oscar Freire Vamos na Riachuelo já E agora estamos aqui passeando Entrando nas lojas, fazendo umas compras Só que não E a gente tá passeando aqui no Oscar Freire Entrando na Riachuelo Estão passeando aqui no Oscar Freire E olha o que a gente pediu Gordices E agora vamos comer Finalmente almoçar agora É... Sei lá, umas 5 horas da tarde E a Mi tá ali comendo também A gente vai falar É E... E é isso Agora vamos comer Oi gente, bom dia Bom, hoje é quinta-feira Eu já estou pronta Agora são 10 horas E hoje eu vou de batom vermelho Depois eu mostro meu look pra vocês E agora nós estamos indo no QGF Hits Hoje a gente vai no São Paulo Fashion Week Vamos num desfile E... Acho que é só isso A gente ia descer pra tomar café Mas... É... Acabava às 10 E agora já é 10 horas Então... Não tem café hoje E eu uso aqui Bom, o look que eu vou Vou com um macaquinho Sapato Um... Colar Depois vocês vão lá no blog E vai ter foto Do look E a Jana tá ali ainda Arrumando post pro blog Depois eu mostro o look dela Ai... E acho que é isso Até depois Mostra o que você tá comendo, Jana É um pão pinho Com creme chocolate com anvelã Dois biscoitinhos E suco de garante E eu tô comendo a mesma coisa E uma bola de manteiga A gente não tomou café Então, pensando nisso De comer bem Deixa você bem É importante entender Que essas dietas Muitas estimativas Que tiram proteína Bordura Enfim Qualquer máquina Elas podem ser boas A curto prazo A longo prazo Elas fazem super mal Pra saúde Envelhecem Tem efeito cinderela Porque fica Efeito simples Tanto se vai ficar magra Por um tempo E depois vai Embordar tudo de novo Então O carboidrato Ele deve ser em média 40% 50% Do que a gente consome As gorduras 30% E proteína Entre 20 e 30 E a pessoa O que foi A beleza O que foi O que foi E a pessoa Oi gente, chegamos aqui no São Paulo Fashion Week Bom, eu não fumei muita coisa lá pra vocês no QG da FHits Porque tinha muita coisa que ia ser filmada Tive só uma palestra com uma nutricionista Enfim, dicas e tal de comidas E eu não fumei pra vocês E agora a gente chegou aqui no São Paulo Fashion Week Que agora é... que horas, Jana? Três e meia Três e meia A gente tá esperando a Mari pra nós entrar E nós vamos no desfile E eu mostro pra vocês Estamos aqui no Lauro, um ventinho do Boticário Com a criança, que a gente é muito legal Olha só E a gente também tá linda Oi gente, nós estamos aqui na Vila e nós vamos fazer esse desfile aqui E eu mostro mais pra vocês lá, tudo que vai acontecer É isso É isso É isso É isso Mas eu acho que ficou bem melhor que a minha Oi gente Bom, Neu tá com o batom vencido já, então não reparem Tô aqui tomando um milkshake A gente saiu do desfile agora E... Não dá pra filmar, porque é complicado filmar, gente Desfile Porque... Olha a Jana com o crepe ali A gente tava comendo a pô A gente não comeu nada hoje, porque a gente perdeu o café A gente comeu uns petisquinhos agora É seis da tarde, a gente não comeu nada Agora eu tô comendo Milkshake Ah, tá comendo Mas aí a gente sai pra jantar depois Bom, enfim, não dá pra filmar direito o desfile Porque fica meio complicado, gente Direito autoral na música É escuro, então vocês provavelmente não vão ter conseguido ver nada Mas foi muito legal E... E agora é isso Agora a gente tá aqui tomando milkshake E vamos voltar para o hotel Que não tem mais nada pra fazer aqui hoje Bom gente, estamos Chegamos no hotel A gente colocou uma sapatilha Eu coloquei uma sapatilha Um casaquinho E agora a gente vai jantar A gente vai lá naquele Paris 6 Que é bem famoso Vamos tentar ir, né Porque... Ver se tem mesa Se não tem muita gente pra esperar E eu mostro pra vocês Tu pegou o cartãozinho? Não Não, não tem que pegar Oi gente Bom, a gente desistiu do Paris 6 A gente... Porque a gente ligou e ele falou que tinha 5 meses na frente A gente chegou lá e tinha 17 meses na nossa frente Aí adivinha de que a gente veio? No mesmo restaurante que a gente veio na segunda O Piola É muito boa aqui E a gente gostou muito Então a gente voltou e era bem pertinho É, Janu? É Ai gente, eu queria muito comer essa premessa do Paris 6 Muito E todo mundo posta no Instagram e eu sempre ficava com muita vontade Mas não vai ser dessa vez Porque a gente ia ficar no mínimo uma hora esperando na fila, né É Então a gente veio pra cá Porque a gente adorou A pizza de sabor é galhos É feito de peru Com alho poró e cacupirica Uma delícia É a melhor de todas, sério É muito doente Gostou muito Por isso que a gente voltou Gente, chegou a nossa pizza Acho que não faz 5 minutos que a gente fez o pedido Sério Muito rápido Olha que delícia Oi meninas, bom dia Bom, hoje é sexta-feira Eu esqueci de finalizar o vlog de ontem Mas a gente voltou pro hotel e arrumou as malas, sabe Tomei banho E fui dormir Porque a gente tava bem cansada E bom, hoje é sexta-feira Agora é 11 horas da manhã Já acordamos, tomamos café Terminamos de arrumar as coisas Me arrumei E agora estou aqui O check-out do hotel é meio-dia E hoje a gente não vai pra... A gente não vai pra São Paulo Fashion Week Não vamos fazer nada Porque o nosso voo é às 5 da tarde Só que a gente vai sair umas 2 e meia Porque por causa do trânsito E porque hoje é sexta-feira A Jana vai pegar o voo lá em Guarulhos E eu vou pegar o voo em Congonhas São voos diferentes Porque a Jana veio pela Petit Joli E eu vim pela Embeleze Então a gente vem em voos diferentes Mas acabou coincidindo o mesmo horário Ainda bem, né Jana? É, o mesmo horário Só que é em aeroportos diferentes Aí, agora eu estou aqui Com o computador dela Baixando o Photoshop Instalando, tentando E... E é isso Depois eu tiro a foto desse look E eu mostro pra vocês Oi gente Bom, agora a gente já fez o check-out do hotel E nós estamos aqui numa área De... sim, de computador E a gente tá nos computadores Tô fazendo postagem E a Jana também Ai, eu fechei, rapaz Não era pra ter fechado E agora nós vamos almoçar Agora é meio... Quase uma hora Nós vamos almoçar Nós vamos pegar o táxi Só 2h15 Então... Tem muita coisa pra fazer ainda Oi meninas Bom, já cheguei em casa E vou finalizar o vlog Então por aqui Eu não filmei nada pra vocês hoje Porque a gente foi pro aeroporto Eu fui pra Congon A Jana foi pra Guarulhos Daí lá no aeroporto Eu fiquei lendo livro Escutando música Relaxando um pouco, sabe? Tava precisando E agora eu já tô renovada E bom, agora eu cheguei 10h da noite em casa Porque o aeroporto não é na minha cidade Então... Tem mais uma hora de viagem Então assim Cheguei agora em casa 10h da noite E... E é isso Eu vou finalizar o vlog então por aqui São Paulo Fashion Week Eu gostei muito de passar esse tempo com vocês Eu espero que vocês tenham gostado Do que aconteceu Um pouquinho do que aconteceu E eu espero ir muito mais vezes E filmar muito mais coisas pra vocês É... Então é isso Um beijo Ah, eu quero agradecer também a Petit Jolie Por ter me dado essa oportunidade A Mirelle A Mirelle foi super fofo comigo Uma querida Um beijo pra Mirelle Pra Jana Pro pessoal do FHits Pra todo mundo Tá bom? Que pode tornar esse sonho realidade E é isso Um beijo pra vocês Tchau Tchau